Enquanto eu não to gravando eu canto essa musica Agora que eu comecei a gravar eu vou cantar Meus dedinhos É super legal My family Pega aqui no meu bilado My family O que que vocês almoçaram hoje já? Eu, hoje eu almocei Arroz, feijão e bife Eu almocei o copo de agua Caraca ai a situação ta feia mesmo Mas vocês foram dormir cedo ontem Quem foi dormir cedo? Eu fui dormir 6 horas da manha Eu fui dormir a meia noite mesmo É eu fui dormir junto com o patife Ele falou que era bom A gente jogou Overwatch com o funk outro Tava mó legal de madrugada eu só achei idiota Caralho Eu fui dormir a 2 horas mano Eu não fiquei ai Jogando Overwatch Aquela hora que eu sai lá Dormi acordei cedo Mano hoje foi bonito vei acordei cedão Botei na Maria Braga ali Fiquei vendo Loro José de manhãzinha Maneiro, maneiro Parece que a campanha do Daquele My Penny Já voltei a gravar aqui Relaxa É que o pessoal O Stereo fez uma fofoquinha aqui De uma campanha que ele recebeu 20 mil reais Pra fazer e que ele negou Porque ele falou que é muito pouco Não foi isso Porque agora ele pega mais 100 mil views por vídeo Porque ele pega mais 100 mil views por vídeo Ele falou que o mínimo que ele tem que receber é 15 mil reais por vídeo É a média É a média Eita que bocaço Cadê? Onde é que você ta? E tem um em cima de mim Mas você ta de escudão sozinho? É isso mesmo? Não Não Consegue dar a volta? Peguei dois bobão já Caralho Muito forte Muito, muito, muito forte Deixa eu descer com você Segura ai Calma, calma Ele ta em baixo Pessoal Chega ai Oh Deliz O foda é que é em cima mano Tinha um cara deitado Não é pra você Tá aqui na minha frente Correu Tá aqui na minha frente Tá aqui na minha frente Vai pra você Ai me matou Filho da puta Caralho que cagado velho Eu preciso muito ver essa aqui o Khan velho Porque foi muito cagada Nossa que cagada da porra Ai recarregou Vem, vem, vem Boa Boa time Caralho Caralho mano Vocês não tem noção como esse maluco Spamou tiro velho Ele pulou no hip fire né Hum Pior que não, ele mirou todo torto Arrombado do caralho Mapenisa é muito legal Você Chupou meu bilão Mapenisa é bem maneirão Mapenisa é bem gigantão Mapenisa é bem gigantão Mapenisa toca o seu coração Eita Por dentro Porque é gigantão Caralho Olha o family friend Olha o family friend ai pessoal É assim que faz o vídeo family friend Ah e detalhe se a gente tivesse Se não fosse family friend a gente estaria falando Piroca Pau Pepeca Mas a gente ta falando pênis Pepeca 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 Quando você fala pênis Quando você fala vagina É tudo politicamente correto A xereca ta sangrando Ah ele viu isso Não é family friendly Porque ta sangrando Porque se a xereca tivesse normal era Não 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 Nada contra A xereca ta sangrando O problema é o xereca A xereca Pepeca 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 É feio demais de falar Nossa né Caralho Agora que eu lembrei que eu to com Chewbacca Chewbacca é nice Os inimigos localizaram uma bomba Eu esqueci que eu to com a Eu esqueci que eu to com a Frost e que a função dela é colocar essas armadilhas pelo mar nossa nossa ainda bem que tu é ruim de mim hahaha falando mas ia ser o senhor tk agora que que você ia falar pra mim que eu até emocionei aqui ah nem lembro mais também ah vai tomar no cu velho meu deus na garagem ai caralho que susto mano e esse cara de novo puta que arrombado mano como é que ele me viu, será que ele me escutou esse filho da puta ah não é possível mano não é possível esse maluco na moral mano não é possível velho e esse ai aprendeu ah mas o blackbird é meu né filho trabalha de fazer isso com montagna não, mas o blackbird que matou foi a twitch ah então foi bizarro esse twitch aí vieram porque não tinha visão dela não, não tinha visão de mim Não, foi o Blackbird que matou Não foi não Ah, mano Esse Sam aí tá estranho Esse maluco já me matou duas vezes de pré-file O maluco é nível 66, prata 1 Prata 2 Foi ele mesmo que me matou lá na janela É, tá bem estranho Foi a segunda morte que eu levei pra ele Mas o jogo tá assim de novo Voltou, voltou Voltou Ué, o Ubisoft já farmou todo o dinheiro que tinha que farmar com essa porra Você acha que eles tão preocupados em cuidar do jogo? Mal, mal tá saindo na porra da DLC Não tem nada aí na DLC Já era, filhão O negócio é jogar sério Tá vindo um novo COD aí já, né O COD não dura uma semana Ah, se for bom, mano Porra, a hora que eu vi aquele lobby Era que eu não fui lá Porque o BO2 foi bom pra caralho É, verdade, verdade O BO3 jogou ele também um meizinho e... Não, então, mas era chato Tinha tá bom dia a porra toda O Gush era ruim mesmo A partir do BO2 o bagulho foi merda E sabe qual é o negócio também? Vamos supor Saiu o COD e ele é uma bosta O Rainbow volta a bombar Aí a Ubi volta a querer ganhar dinheiro com o jogo e tal É, neles eu não tô investindo porque eu tô em choque com o novo COD Fala, puta, não adianta dizer que não Não, com tudo Tá caindo o número de jogadores e tal Aí você fala... Foda-se, né? Na real é essa Por enquanto, acho que não vale a pena os caras investir Daqui a pouco bate o... Bate a água na bunda Bate o sentimento Tá faltando Sentimento Sentimento A gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Vocês acharam a bomba A gente só se fode a muito tempo Se fode a muito tempo Ai, quase arrombado Ó, 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 ó Ih, tá aqui, ó Ó, filha da puta ali, ó Nossa, que boquinha Ó, alguém consegue explodir aqui pra mim? Ô, Xerox, Xerox, Xerox Abre aqui pra mim, querido Vem com seu martelão aqui, ó Muito obrigado, viu? Muito simpático você Só acerta Boa A mira tá vindo na esquerda aqui, ó A vagabunda A gente já não rola muito tempo Xerox, dá pra ouvir na escada aqui? Ah! Ah, tem ali Tá parado no cantinho Tá atingindo bem na tua esquerda Na porta aí, na tua esquerda Ele tá bem no cantinho esquerdo Da esquerda Tá aí mesmo Na porta Meu Deus, o buraco Ele tá na porta Direita Que merda Sem visão nenhuma daqui Hum, acabou a fumaça Hum Ó, embaixo de você na esquerda Embaixo de você na esquerda Vem daí Boa, garoto Ainda bem que você ouviu Porque eu não tinha ficado não Agente das forças inimigas Lá vai fumar Ai Ai Ele voltou, voltou Foi pro redor Boa Boa, xerox! Com as forças inimigas Eita, olha Cagado da porra Tá faltando O quê? Sentimento Preenchimento Preenchimento Ah, eu tava de 12 Mas de 12 não vai dar Então vamos de MPX Que aí eu vou brilhar Cara, eu nem lembro Eu nem lembro como é que eu morri na última, mano Ah, foi um maluco bizarro lá me dando pre-fight Ai, ai Vamos ver, o Rainbow ainda é bom Eu acho que Eu acho que Bom, vamos ver Com a próxima DLC Que a gente vai saber Se os caras vão largar o jogo mesmo Ou se eles vão Caralho, não Não é possível, mano Não é possível Fila da puta Os inimigos acharam uma bomba Preparado pro ataque Salve aí, querido Vem vir pra quem ele pediu salve Puta, sério que eu joguei a câmera aqui? Eu sou um idiota mesmo, né Ai, outra eles destruíram Boa, Driz E eles estão já, Driz Tudo vindo pelo W Já pegaram o rapel no W É, tem mais aqui, inclusive Não vai nessa ali Eu tenho uma câmera aqui Eu só consigo escutar Ah, não Eu consigo enxergar Ou não Consegui só ouvir, mano Ó, a... Veio Aí, bando Na direita da janela Ai, ai, caralho Tem um na esquerdinha aqui, ó Tá deitado atrás do... Ah, essa câmera ficou muito nice, velho Cagada da porra Tinha com o meu... Minha C4 ainda dava pra levar Ó, entraram em cima Ah, do lado da janela aí tem Eu tô cego Ah, ela colocou um clamor Não vai, não vai nem fudendo Matei Caralho, essa câmera cagadamente ficou muito foda Deixa eu ver, deixa eu ver esse comercial que eu tô fazendo Aperta o 5, aí gira a minha câmera Dá pra ver pelo chão, velho Isso, dá pra ver por baixo do... Ficou bom mesmo Xerox, não pula aí, querido Tem uma trap aí na frente dessa janela Ih, da onde? Ah, em cima, mano Eu pensei que era embaixo Quando eu vi tava em cima Na escada e em cima Ah, tá descendo a escada Pega a minha câmera, sério Vê se vê alguém na janela aqui Do meu lado Não Tá, fica de janela Porque a janela tá aberta aqui A Twitch tá indo pro outro lado Tá entrando aí Entrou na outra sala Na outra sala Na outra sala Peguei Ah, esfriu o vidro, Odris Arrombado aí Boa, Odrisola Acabou? 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 Olha só, cara Arei sim, hein? Taca o dedo nesse like aí Que é nice Beijinho Ó, carreguei Quero ver você aí no canal Ih, será? Será? Vou ficar teme, ó O vídeo fica até... Hahaha O cara É O cara